Terça-feira, 18 de setembro, e os bancários também entraram em greve em Araraquara. Eu estou aqui com Gilberto Paulillo, que é presidente do Sindicato dos Bancários e tem mais informações. Gilberto, qual é o motivo de vocês entrarem em greve desta vez? O motivo, mais uma vez, é a questão da nossa campanha nacional, que nós estamos, desde o começo de agosto, conversando, negociando com a FENABAN, com o representante dos bancos, e essas negociações não avançaram no que nós estamos colocando para a necessidade dos bancários, e essas negociações, diante do que foi colocado pelos bancos, não avançaram mais uma vez, os bancos se colocaram em transigência, como tem acontecido nos últimos anos, então não sobrou alternativa para os bancários, a não ser paralisar as atividades, para que volte a negociar e os bancos apresentem uma proposta que possa ser avaliada pelos bancários. Quais são as reivindicações? Principalmente na questão salarial, nós estamos colocando a proposta de 10,25%. O que é isso? A inflação do período e mais 5% de aumento real. Os bancos ofereceram 6%, apenas 0,5% de aumento real, então nós entendemos que os bancos podem oferecer a mais, eles fizeram uma reavaliação dos ganhos que eles pagam para os seus diretores, na faixa de 7% a 8%, quer dizer, por que não podem fazer essa mesma oferta para os bancários, que seria uma proposta que a gente possa avaliar. Quer dizer, tem outras questões, tem as questões de segurança, a questão das metas abusivas, enfim, a nossa minuta é uma minuta bastante extensa, mas que nós não estamos entendendo que os bancos não estão avançando naquilo que nós estamos colocando. Na última vez que vocês entraram em greve, também houve problemas nessa negociação e eles ficaram irredutíveis. Exatamente. O ano passado nós tivemos 21 dias de greve, depois de quase 20 dias é que os bancos voltaram a negociar, voltaram a fazer uma proposta, e a gente está vendo que o movimento agora, o cenário está mais ou menos na mesma situação, só que o cenário de lucro dos bancos, o cenário dos bancos, dos lucros que eles tiveram no último período, é um cenário ainda até melhor para os bancos, mesmo com essa questão de juros, eles fizeram previsões acima do previsto com relação a perdas, a inadimplência, quer dizer, então eles estão trabalhando de uma forma muito ruim, eles podem fazer uma proposta melhor para os bancários, e podem fazer uma proposta que a gente sente e avalie com os bancários. Está certo. Muito obrigado, Gilberto, pelas informações. Está aí os bancários também entrando em greve, reivindicando melhores salários, frente aos lucros exorbitantes que as agências bancárias, que os bancos, conseguem em nosso país.